Você passou o ano novo com ninguém mais ninguém, menos que Jade Picom, os Picom, o pessoal da Prove, e Kéfera, e o pessoal que tava nessa viagem, Caio Castro. Obrigada, Caio Castro, Missy Mirella, uma viagem super equilibrada emocionalmente. Tava todo mundo muito bem. Sério, o Léo Picom, ele fez até um tweet assim, sonhei que eu tava levando geral pra Bahia, Jade, o Caio, a Missy Mirella, a Gabi Lopes e a Kéfera. Aí, no dia seguinte, ele, gente, é real, o projeto tá existindo. Gente, estou levando mesmo. Você sabe que a gente ficou com uma agonia, né? Porque botaram a gente num jatinho. Ai, que agonia. E aí, o... Não, calma, velho, o negócio cai, tá doida, agonia mesmo. Ah, tá, achei que você ia falar um... Não importa o quanto fica rica, me cobra isso, eu não vou ter meu avião. Aí, eu tava lá, espírita, né, velho, eu tava assim, vou colar na Jade Picom, muito nova, muito karma pra resolver ainda. Eu vou com a Jade e todo mundo. Mas, a geral, no mesmo, eu falei, ah, melhor ainda, então não cai. Caio Castro, você joga todo dia dos prédios, fica vivo. Jade Picom, vinte e poucos anos, um puta karma ainda pra resolver. Vamos embora, vai ficar tudo certo. Kéfera também. Amiga, gente com vinte e poucos, já não sei. Hoje em dia, tenho medo da morte, entendeu? É, tipo, hoje em dia tá de um jeito, velho. É que eu fico assim, eu fico achando justificativas pra correr perigo. Porque, assim, pra mim, pegar isso é correr perigo. Evito pegar. Eu até ficava, mas não dá pra ir de carro, eu ia que a frente encheu um pouco o saco. Não, tem que ir de abaieté. Aí, tá bom, velho. Na hora de entrar, juro, eu liguei pra minha terapeuta espiritual. Falei, dá uma limpada no avião, vê quantas almas estão indo com a gente. Tira esse pessoal, porque tem tudo isso, viu, gente. Falei, tira esse pessoal. Ela falou, tava pesado. Quarenta almas. Falei, então, tira tudo. Você ligou de vídeo? Mano, mandei mensagem na hora. Mandei foto do avião, ela limpa. Cheguei no lugar, mandei foto da casa lá na Bahia. É porque hoje, hoje não, sempre foi. Terapia é online. Acabou essa história de você ir a tal lugar. A energia, você pensa em alguém, alguém te liga aqui. Ela transcende lugares, né? A gente fala de alguém, tenho certeza que eu vou pegar o celular. A maioria das pessoas que a gente citou vai estar ali. Eu juro, porque as pessoas sentem. Sim. Assim como provavelmente a gente pode ter citado... Começa a falar o nome de todo mundo, né? Ô, abre aí, vê se o Alex não mandou um WhatsAppzinho me chamando para um date. Enfim, então... Imagina o Alex mandando mesmo. Não, eu tenho certeza que o Alex não manda coisa. Pode ver, eu tenho certeza. O Alex, então manda aí você. Já aproveita. Se ele não mandou, já manda. Gente, eu vou ter um date com o Alex, socorro. Não deve ter nenhum sorte vendo isso, né? Aí, beleza. A gente tem mais umas coisas pra abrir. Aí, gente, eu fui entrar no avião, né? Falei pra terapeuta. Falei, dou a limpeza aí, faz um negócio. Aí, o povo fazendo piada. Aí, mano, a gente foi tirar foto, todo mundo junto. Aí, caiu 4 milanças. Bora fazer a foto da despedida. Falei, você tá maluco, irmão? Eu não vou me subir nesse avião com essas piadinhas. A gente queria subir bebendo, não podia. Eu falei, não, então eu vou ficar bebendo antes. Bebi, fiquei meio tonta. Porque eu não ia entrar naquilo só, Brana, não, gente. Deus me livre. Você não ia conseguir relaxar. Aí, deu certo. Graças a Deus, tudo certo. Só que lá na viagem, eu devia estar desconfiado. Que a Jade ficava assim, vamos agora jantar. Não, gente, vamos fazer reunião. Aí, teve uma hora que, tipo, as pessoas, elas me zoam um pouco de workaholic. Minhas amigas e tal, tipo, zoam, mas vão ficar meio putas, né? Aí, sabe uma hora quando eu peguei e falei, nossa, mas ela tá fazendo bastante reunião mesmo, né? No meio do Réveillon, ela podia se organizar pra fazer em janeiro, sei lá, brincadeira. Nem eu, que sou workaholic. Não, brincadeira, mas eu pensei assim, sei lá, eu sou frenética, mas ano novo, né? Ela podia estar curtindo. Não passou pela minha cabeça. E aí, a gente se ajudando horrores na viagem, ela me contando segredos, umas coisas. Não falou. Momento nenhum. Pelo que eu saiba, não contou pra ninguém mesmo. Não deu nenhuma bandeira, assim. Nenhuma coisa. Mas a bandeira foi isso. Muita reunião. Eu ficava muito dentro do quarto. Tava muito, tipo, suave. E na hora que a gente tava lá pra virar o ano, tava eu, a Jade, o Leopicon, a Kéfera e a Stephanie Beis. Todas juntas, assim. Aí, a gente olhou. Eu tava até fazendo stories com a Kéfera, que solta uma explosão. E a Kéfera fez assim, ai, caralho! Porque caiu um fogo de artifício na nossa frente. Começou a cair na pista. Ah, eu vi. Eu vi esse story. Véi, começou a cair na pista. Deu mó estourão mesmo. Tipo, cena da Netflix, fumaçona. E nisso, a Jade tava chorando emocionada. Que agora eu entendo tudo. Tava ela e a Nina, que trabalha com ela. Tipo, testa com testa, ela chorando muito. Tipo, é isso. A vida dela ia mudar ali, né? Sim. Era essa virada especial. E aí, foi interrompido por esse momento com fumaça e tal. Aí, mano, eu olhei pro todo mundo e falei, gente. Tipo, a gente tava bem. Caiu na nossa frente, mas não na gente. Como diz minha mãe, caiu na frente, mas não em vocês. Sim. Mas um negócio me tocou. Eu comecei a ver uns caras pegando extintor. Mas, gente, vamos sair daqui. Vamos lá pra trás. A gente foi. No dia seguinte, eu acordei e falei. Ontem foi metafórico aquilo que aconteceu com a gente. É porque é sinônimo de que alguém vai explodir. Ou todos nós, ou alguém vai explodir. Metaforicamente, não explodir. Explodir de ascensão. E aí, eu brinquei. Aí, a Jade e a Nina se olharam, assim. Mas não tava dando pra entender. Elas são maravilhosas. Não que a Jade já não fosse estourada. Mas é que ia rolar um... Mas eu brinquei. Eu falei da boca pra fora. Não é? Oh, meu Deus, eu profetizei. Nada disso. É óbvio que se ela entrar, ela vai estourar. Ela é incrível, sabe? Ela é uma menina foda. Então, é meio óbvio. Mas eu brinquei. Eu falei da boca pra fora. Eu nem imaginava que ela tava no bebê. Agora, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Esse quebra-cabeça não tá mais confuso. Esse quebra-cabeça não tá mais confuso. Ela no grupo. Ela sumiu do grupo da Purvi Village. Quinta-feira, quando a gente voltou, eu já fiquei meio... Ué, cadê a Jade? Aí, ela é muito rápida de WhatsApp. Você mandava mensagem, ela respondia muito rápido. Ela não respondia mais. Aí, hum... Descaroce tem um gol. Entrou hoje. Mas arrasou, entrou hoje. Você iria, Gabi, pro BBB? Gente, eu já falei que eu não iria. Eu já fui convidada e recusei, porque eu achei que era trote. E eu iria. Me chamaram pro 20. Rolou uma sondagem. Era tipo agosto, setembro, bem no início do semestre. A gente tinha tido um Big Brother normal, bombado. A gente foi a Dana Clara. Não lembro, foi a Dana Clara? Da Gleice, Dana Clara. Que foi super explodido. Foi. Então, Big Brother tava com a moral incrível. Só que o cara falou, agora vai ter influenciadores. A gente queria te sondar, pra saber se você quer ir pra aquela reunião que tem, com o Boninho e tal, pra ver se eles vão te querer. Mas só sondar pra ver se você quer ir. Falei... 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 Cala a boca, beijo. Aí a Globo me convidou pra cobrir um negócio do... Show da Virada, chegar lá as BBB. Tava bem a Vivi e a Boca Rosa. Aí a Bianca virou e falou... O Pedro te ligou? Eu falei... Ligou não, mandou e-mail. Ela... E você respondeu? Falei... Amiga, você tá de sacanagem? Era zoeira? Amiga, não é zoeira. Eu vou entrar. Tipo assim, era um negócio já... Seu mundo caiu, né? Não, aí eu falei... Tá rolando, é real, velho. Não, aí ainda assim eu tinha um medo. Porque pra mim... Juro. Vai parecer muito... Ai, que otário. Mas é real. Importa muito mais a minha carreira rolar do que fama. Porque fama chega um nível... Tipo, eu já vi várias coisas, sabe? Chega um nível que a pessoa não quer mais sair de casa. A pessoa não tem mais paz. É desconfortável. As pessoas não têm noção mesmo. Tipo, tem um nível que nem Michael Jackson. Viveu o final da vida dele o quê? Dentro de casa numa montanha russa que ele fez. Velho, que absurdo. Eu não quero esse nível. Tá ligado? Eu quero um nível saudável. Você sabe que você quer ter sua liberdade. Só que a minha carreira aconteça. Que as pessoas me liguem e falam... Meu, você tá nessa novela, você tá nesse filme. Não precisa ser a mais estourada. É um nível... Foi nesse sentimento que o Sandy e o Junior desistiram da carreira internacional, né? Porque muita gente acha que eles não deram certo lá fora. Mas eles super deram. Eles fizeram um super darinho. Aquele documentário deles, eles mostram assim, que quando eles começaram a ir pra fora, tava explodindo. De verdade. A música que eles gravaram, acho que na Itália, se eu não me engano, foi assim, uma loucura. E eles não podiam... Aí, eles contam que eles estavam um dia... Acho que é Estados Unidos, que eles estavam no hotel, que eles chegaram, e eu não sei o que que era, mas eles estavam gravando alguma coisa e tava cheio de gente em volta. E daí, um pro outro virou e falou, é isso mesmo que a gente quer? Tipo assim, estragar essa possibilidade de a gente ser anônimo em algum lugar do mundo, que dá essa paz pra gente quando a gente quer viajar de férias? A gente quer mesmo isso? E aí, eles recuaram. E aí, tem toda essa história de que, tipo assim, ah, não deram certo. Mas não, eles só recuaram porque estava dando muito certo. Certo até demais. A Xuxa também passou por isso. Sim. Quando ela fez aquele programa lá fora, ela explodiu. Era super internacional. Eu lembro. Né? Tem vários memes dessa época, são muito bons. Sim, sim. Mas eu vi mesmo. Tem Xuxa na Argentina já. Falaram que ela apresentou. Estados Unidos também, né? Ela tinha proposta nos Estados Unidos. Mas não, era tipo na TV mesmo. A Americanona lá, e eu assim, meu Deus. Não, eu sei, mas ela tinha uma proposta outra ainda, de seguir carreira lá e ter um outro programa lá. Então, quando chegou uma coisa assim, Big Brother ou atriz, porque até então, hoje a Rafa, para mim, a Rafa Kalimann, é uma pessoa que eu olho que me daria vontade de entrar porque ela conseguiu, sabe? Ela entrou, saiu, se tornou atriz e está fazendo os trabalhos dela. Eu tinha medo de entrar. E até a Manu também. Porque a Manu também era atriz, entrou e saiu, foi para a série Netflix, um monte de coisa. Porque, gente, é normal. Eu acho que qualquer um pode ter esse medo. Foram poucas que conseguiram, antigamente, entrar com as carreiras, sustentar as carreiras ou fazer uma carreira depois. Antes tinha-se, sim, muito preconceito com o ex-BBB. Não é culpa do ex-BBB. Não era um sucesso. É culpa da sociedade que põe esse estigma. Não parecia ser bem sucedido. Sendo que sempre foi. Então, eu era mais uma da sociedade com esse estigma. Sim. E fiquei, não, vou acabar a minha carreira de atriz. Sim. Então, hoje eu entraria... Ainda mais era a primeira versão com influenciadores e pessoal da internet. Hoje eu entraria porque, sei lá, Carla Dias fiz o filme com a Carlinha, tá tudo certo. Você fez, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Sério? Sim. Quem você fez? Eu fiz a Carol, a namorada do Christian Cravins. Caralho! É, que... É, que... É, que... É, que... É, que...